Hoje eu acredito muito no nosso esporte para o caminho de ressocialização. A gente tem implantado esse projeto em vários lugares, a gente tem visto o crescimento desses jovens na sociedade. Jovens que muitas das vezes não tinham o que fazer, o que aonde ir, os seus projetos não tinham alvo e hoje ele tem alvo definido. O que nós queremos é fazer com que ele seja um homem segundo o coração de Deus, um homem com vontade, com os objetivos definidos, com o alvo definidos. Deus abençoe, joinha! Amém! Amém!